Baixe os 4 jogos que estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmio para quem ficar do primeiro ao décimo colocado, o primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao décimo vai ganhar um gift card, o sorteio vai ser realizado no dia 18 do 12 às 22 horas no canal do desenvolvedor, para poder participar você precisa ser inscrito, o link vai estar na descrição e conta com o apoio de todo mundo, baixe os jogos que está muito da hora e boa sorte para todos. E aí galera, tubarão na área trazendo para vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra, galera é o seguinte, nós vamos invadir aquela área gelada lá e vamos ver o que tem de bom lá galera, olha o que eu estou levando aqui, estou levando essas paradas aqui, mas eu ainda vou passar na minha base lá, na minha caixanga lá, que você e todo mundo sabem que eu tomei de assalto né galera, a caixanga do camarada lá em cima e vamos que vamos tá galera, e lá eu vou me equipar melhor para poder invadir aquelas paradas geladas lá tá galera, antes da gente começar a nossa brincadeira aqui, eu gostaria de pedir para vocês, que não é inscrito, se inscrever no canal, beleza, deixar o like aí galera, ajuda no like, valeu, conto muito com o apoio de vocês no like aí, e galera aí, marca aquele sininho, vai por mim, marca aquele sininho, ajuda o tubarão, estou sentindo que vocês não estão recebendo as notificações, ou vocês estão falando de assistir o canal galera, deixa no comentário aí, beleza, sei que o jogo está um pouco paradão, mas agora está vindo as coisas boas, atualização de natal aí, porra, melhorou a atualização de natal cara, melhorou hein, ficou da hora, vamos lá galera, vamos ver aí, e a gente vai invadir essas duas aqui tá galera, vamos ver se a gente consegue a rena, vamos ver o trenó do papai noel, sei lá galera, algum evento, alguma coisa doida pode ter aqui nessa parada aqui tá galera, então vamos lá, vou me equipar aqui a altura né, do, da dificuldade que é essa, esses mapas aí, beleza, aqui é a nossa base tá, para quem não sabe aí, eu fiz um vídeo mostrando para vocês, que eu tomei a base do camarada aqui, agora é minha, beleza, eu vou meter essa K, é, K47 aqui, vou meter dois machadinhos aqui, vou jogar essas paradas para lá, esse aqui eu vou deixar tá galera, esse aqui eu vou deixar, dois machadinhos, eu preciso de, eu vou levar a atadura galera, vou levar a atadura no lugar do, no lugar que dá, coisa que eu boto a atadura, beleza, e agora eu preciso de picareta galera, picareta, tá onde as picareta, aqui tem que ser picareta, só falta eu não ter picareta aqui galera, aí, porra, tubarão vai pirar se não tiver picareta aqui cara, pô, aí é vacilação, será que algum gut veio aqui, levou minhas picareta cara, levou minhas picareta malandro, aí como é que faz, como é que a gente invade lá sem picareta, não, não pode tuba, não pode tuba, vamos ter que buscar picareta em casa cara, vamos ter que buscar picareta em casa, aqui nós temos uma machadinha aqui, pá, eu pensei que tava com picareta aqui cara, é que o uso direto aqui acabou que, passou batido hein galera, passou batido, eu vou fazer um cortezinho no vídeo aqui e já trago a picareta direto pra lá, valeu, então galera, peguei as picareta aqui, vou meter o pé pra lá galera, vamos rapidão aqui galera, que a gente não pode perder tempo, tá, deixa eu, só comer uma paradinha aqui, beleza, botar aqui, dirigir aqui e vamos que vamos galera, gastei combustível pra caraca pra fazer essa brincadeira aqui, porque eu dei um molezinho, um vacilo né galera, e vamos que vamos, tá galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos direto aqui pra, que fica aí, colinas arborizadas, tá, galera, colinas arborizadas, nem vi quando a gente vai gastar de combustível aqui, olha, enche o tanque, tá galera, vai gastar muita coisa, mas não custa nada, a gente tem que ver o que a gente consegue achar aqui, tá galera, eu não vou penetrar na floresta não hein, porque vem aquele zumbi lá, eu não tô afim de gastar muito recurso ali não, tá, então só vim preparado com isso aqui ó, tá vendo aí ó, AK-47, beleza, show de bola, vamos beber uma água aqui, vamos comer uma cenoura, beleza, 100%, agora tomo bonito na fita, tá galera, não sei porque que eu vim com aquele bastão ali né galera, vamos ver, vamos ver agora se vem coisa boa pra nós, alguma coisa me diz que nessa área gelada aqui tem coisa boa, vamos lá, vamos pelo cantinho aqui galera, pelo cantinho, boa, ó, vamos ver aqui galera, vamos ver aqui, beleza, show, vamos pegar outra frutinha aqui ó galera, ó, não vem aquela paradinha não, ó, já vê aquele zumbi ali ó, aquele ali bate na gente galera, aí, ó, vamos ver o que ele tem pra gente aqui, não dropou nada, tá galera, não dropou nada, vamos ver aqui ó, já tomo oitinho, oitenta e oitenta e oito, ele bate doído hein galera, tava com cem, vamos ver aqui, bauxito aqui, ver se tem alguma coisa diferente aqui, tá, rapaz, tem que bater demais aí pra quebrar essa parada aqui, cara, beleza, não veio nada ó, veio aqui na frutinha ali, veio uma paradinha ali, tá galera, na frutinha ali, veio uma paradinha ali, beleza, isso aqui a gente pega né, isso aqui a gente pega, eu vou pegar essas árvores aqui, eu vou pegar aqui de boa aqui, e depois eu vou pegando as pedras né galera, depois eu vou pegando as pedras aí, a gente vai pegando, ó, uma abaixadinha aqui, aqui os verdinhos não andam né, vamos pegar essa frutinha aqui galera, vamos ver aí se a gente consegue alguma coisa de boa, eu sei que tem muita árvore aqui, tá galera, beleza, pegamos a fruta aqui, uma aqui por fora aqui mesmo, e vê ali ó, eu acho que sei lá cara, não tô vendo nada diferente aqui não, pelo menos aqui não vi nada de diferente até agora, tá, pega os galhos aí, beleza, show, aqui tem uma pedra de bauxito aqui, e nisso a gente tá com a armada na bauxita né tá galera, vamos ver aí, como é que fica essa parada aqui, tá, belezinha, 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 boa, não, porra caralho que ódio que dá mano, não dá pra tirar do automático ó, é um erro do jogo cara, é um jogo filha da mãe cara, olha aí se eu gastando minha picarita à toa aqui, não dá pra tirar do automático cara, impressionante isso, vou gastar da picarita aqui ó, vou botar aqui ó, ó lá viu, aí sim garota, aí sim, a gente gasta essas picarita aqui, beleza, aí a gente gastando essas picarita aqui, a gente pega e faz o nosso machadinho de madeira, machadinho de madeira, quer ver ó, pega a frutinha aí ó, olha essa árvore aqui ó galera ó, boa, tá vendo ó, vamos por aqui que vai dar pra ver ó, ó, machadinho ó, ganhamos, opa, mesma coisa, não muda nada galera, não muda nada, vamos ver aqui se, de repente como tá na parte gelada aqui, pode ser que, aaaah, agora tá vindo mais bora de ele morre não, porra, caraca, travou no automático ali galera, beleza, quebra aí, rapaz, quase que eu morri aqui pro cara malandro, o cara veio com que arma era aquela ali, vamos ver, vamos ver aqui a arma dele, veio com 12 cara, pô, ai, isso aqui é esculacho mano, isso aqui é esculacho, vamos equipar com a roupa dele, vamos equipar com a roupa dele também, só de sacanagem, vamos jogar o que pra cá, vamos jogar essa parada pra cá, vamos jogar essa picarita, caraca, depois eu volto aqui galera, vou equipar com a gente parada aqui cara, depois eu volto nele, depois eu volto nele aí, beleza, show, pera aí, vamos quebrar aqui galera, vamos quebrar aqui, eu tinha que, é que isso aí ó, essa calça aqui cara, já era, já morreu, não tem jeito, essa calça já morreu, beleza, matamos um rapaz, olha quantos zumbis tem ali cara, é muito zumbi galera, muito zumbi, vamos farmando aqui na barra gelada aqui, ver se vem alguma coisa diferente, mas não tô vendo nada diferente aqui não galera, não vi nada diferente, igual as outras, vamos lá, vamos lá de miudinho aqui no sapatinho aqui, pra gente poder ver aí ó, vamos lá, show, beleza, rapaz, nem bagulho de pinho veio galera, vem ali, tá vindo outro zumbi ali ó, o gordão tá lá embaixo lá, vamos lá, beleza aqui ó, moleque, vamos quebrando as minhas paradas aí ó, vamos ver ó, ó o que tem aí pra gente aí, nada rapaz, tem que matar aquele zumbi ali, pega aquelas frutinhas ali, não sei se vale a pena, acho que não vale a pena não, ó, aqui tá vindo mais dessa daqui ó, bruto de árvore de natal, tá vindo mais, não sei se é porque tá no gelado né galera, deve ser porque tá no gelado aqui, aí tá vindo mais essa parada aí, vamos ver o que a gente consegue guardar aqui galera, vamos guardar uma picareta aqui, vamos guardar essa picareta aqui, vamos ficar só com, vamos guardar uma machadinha aqui, beleza, outro machadinha aqui, beleza, vamos ficar só com outra picareta aqui, ele vier aqui rapidão em cima da gente, já destruímos eles, é beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, agora vamos dar mais uma volta olímpica aqui, vamos pegar essas árvores aqui cara, a gente vai pegando aqui de boa aqui, essa é a grande jogada aí galera, vai farmando aqui lateralmente aqui, mas eu não vi, nada de bom aqui tá galera, matei outro boot aqui, beleza, olha isso, o cara pô, tá de sacanagem né cara, o boot vem aqui assim, ah porra, quase que o grandão pega a gente ali, beleza, show, é galera, vamos pra outra aqui, eu não queria gastar isso tudo que eu gastei aqui de, de ferramenta, mas infelizmente, tive que gastar aqui porque foi complicado né, o ribichinho vier insanamente aqui, mas eu não senti muita firmeza aqui não galera, eu pensei de ter alguma coisa diferente aqui por ser gelado né cara, por ser no gelo, vamos lá, vamos, teria que ter pedra pra produzir, vamos lá, vamos pegar essa pedra aqui, eu trouxe a, é a picareta velha, isso aí, picareta velha, boa, dá mais duas aqui, a gente consegue fazer as paradas aí tá, cadê, faz a machadinha aí, beleza, show, vamos lá, vamos, aqui essa árvore aqui ó, sai da árvore aqui não dá nada não galera, ó, destrói aí que o Zumbi tá seguindo a gente cara, que o Zumbi tá seguindo a gente, beleza, show, destrói aí porra, vamos ver aí, ele tá vindo galera, ó, pinhas, show de bola, veio pinhas ali pra gente ali, eu vou dar a volta aqui e ele não vai chegar na gente, é o lento né galera, é o lento, fazer o que? que eu sou mais rápido, boa, boa, isso aí galera, não senti firmeza aqui hein galera, não senti firmeza, beleza, pega aí ó, tudo que tem direito aqui, a gente vai pegando aqui ó, três, bora, ah, ele tá vindo ó galera, ele tá vindo, vamos meter o pé aqui, meteu o pé direto aqui galera, direto a gente vai pra outra lá e vamos ver o que tem na nível 3, que é a nível mais sinistra ali tá galera, pô, ruim quando vem esses boot cara, atrasa tudo pra gente cara, atrasa tudo mesmo, que aí eu tive que gastar as paradas aqui né galera, tive que gastar as paradas aqui, botar um dirigir aqui e vamos pra que tá ali perto ali galera, vamos pra que tá ali perto ali e vamos ver aí a gente encerra nosso vídeo tá, porque até então não vi nada de bom aqui, vamos botar um dirigir aqui rapidão, podia ter botado correr né, podia ter botado correr mas tá maneiro, vamos lá, vamos colocar um entrar aqui, meio esquema pela ribeiradinha, valeu galera, pela ribeirada a gente vê como é que tá funcionando as paradas ali tá, não sei se é na meiuca que tem a parada de, eu acho que não cara, acho que não é meiuca não, porque senão já tinha aparecido ali no mapa ali que a gente, teve algum momento ali que a gente, veio pra perto né galera, veio pra perto, beleza, quebra aí ó, vamos quebrar aí, vamos ver hein galera, vamos ver se a gente consegue ver uma coisa de boa aí ó, aqui abriu a moto, aqui abriu a moto ali ó, opa, aqui a bauxita aqui, logo o 2 é bauxita aqui galera, eu ia botar na automática, mas a automática aqui tá me ferrando cara, a gente não consegue tirar da automática, quando tá batendo na pedra ali, não sei se é bug, se aqui fiz saber desse esquema aí, entendeu, sentindo que tá zoado cara, sentindo que tá zoado, beleza, quebra aí tudo aí, show de bola, boa garoto, outra bauxita aqui, aí moleque, aí tubarão corre pra braço, mas quando vem assim cara, quando vem assim é top demais tá galera, vamos lá, nessa daqui eu vou tentar entrar um pouco mais na, na floresta tá galera, vamos ver se por aqui teve alguma coisa pra cá, que aí a gente já pega logo na beiradinha aqui ó, tem a fruta aqui ó, não tem zumbi aqui, beleza, show, vamos lá, vamos lá galera, deixa eu botar na automática aqui, beleza, tá vindo nada de bom aí ó, tá quebrando aí ó, 5, com 2 ali, vamos lá, vamos lá, tem um grandão ali galera, tem um grandão ali, moleque, quebra aí filhão, veio uma pinha né, tora de pinho, veio uma pinha, tora de pinho, isso aí, vou passar direto aqui galera, vamos ver aí ó, vamos ver aí ó, o que tem pra cá, pro meio aqui ó, ó, pra cá não tem nada, vem, aqui tem um zumbi aqui, é galera, não tem nada aqui na floresta gelada não, cara, se vocês encontraram alguma coisa diferente aqui na floresta gelada, deixa no comentário de vocês aí, porque eu não achei nada de interessante aqui, tá galera, depois eu vou continuar a nossa farmada aqui, porque, é importante na farmar aqui ó, ó, vamos dar uma entrada aqui ó, já que não tem ninguém pra cá, vamos dar uma entrada aqui, vamos ver se a gente consegue abrir essa mala aqui, vamos abrir essa mala aqui, vamos ver hein galera, vamos ver se tem coisa boa aqui pra gente aqui, na mala e vamos que vamos, tá galera ó, tem nada de bom aqui, beleza, essa parada aqui a gente vai precisar ó, deixa eu ver onde eu coloco essa parada aqui, vou colocar aqui no lugar da parada aqui, beleza, show, ó galera, vou tentar ir pela meiuca aqui ó, repara que não tem nada de bom aqui galera, nada de bom aqui, beleza, ó, tô atravessando aqui agachado, beleza, é, ó, tô no meio do mapa, tô indo pra outra ali ó, beleza, ó, tô indo pro meio do mapa lá ó, tem um candeco que me matou aqui o, Davi Torres cara, é brincadeira não, perdi tudo que eu tinha aqui galera, é brincadeira né cara, por isso que eu não gosto de invadir na meiuca ali, já que você não vai atacar, se eu tô no mapa ali no canto ali galera, e eu não acontecia isso, mas tá valendo, espero que tenham gostado do vídeo aí, viram que não tem nada ali, não vale a pena invadir a floresta gelada, não vale a pena, valeu, tamo junto, abração, fui!